Então gente, olha só, já tem 7 anos que a gente não aplica nada mais nas folhas do pé de café De lá pra cá é tudo no tronco do pé, tá bom? A última vez que a gente aplicou alguma coisa na folha foi em 2014 ou 2015, se eu não estou enganado Foi naquela época que surgiu um monte de borboleta e logo depois um monte de largata Foi a última vez que a gente aplicou alguma coisa nas folhas Se você lembra desse dia, comente aqui nos comentários Porque naquela vez a demanda de produtos pra poder estar combatendo essas largatas foi lá em cima E estava até faltando produto no mercado Muitas pessoas viram as folhinhas do pé de café sendo devoradas por essas largatas Então foi a última vez que a gente utilizou De lá pra cá foi tudo aqui no tronco do pé de café 7 anos que a gente só vem aplicando produto aqui Acabou aquele negócio de estar utilizando produto via foliar A gente passou por problema nenhum de lá pra cá Com inseto nenhum, com vírus, com fungo, com nada Os produtos que a gente utiliza aqui no tronco Tá sendo muito bom, tá bom? O que eu quero também estar falando é o seguinte Que a eficácia, tanto do produto que você aplica na folha Como também o do tronco A eficácia é a mesma A única diferençazinha é que vai demorar um pouquinho A mais, alguns dias a mais ali pra poder começar a fazer efeito Mas o resultado é o mesmo, tá bom? Os fertilizantes que a gente utiliza aqui no tronco São os líquidos, tá bom? Eles contêm micronutrientes e macronutrientes E também aminoácidos Isso aí é muito importante para a planta Porque a planta já tem um mecanismo de defesa também Então você dando o que ela precisa Isso aí vai se tornar muito mais fácil Pra estar combatendo fungo, vírus Essas virosas que aparecem na lavoura de café Ela vai estar combatendo com muito mais facilidade Você dando também, lógico, o defensivo Mas só com os nutrientes que ela precisa Já vai estar dando em meio caminho andado Tá bom? Então tem sete anos que a gente não utiliza mais nada Nas folhas do pé de café Tanto também aqui pra essa lavoura do G35 Como um dos outros Do clone lá A1, P1, P2 e LB1 Lá mesmo que a gente não aplicou em nada Nem um ano Exceto quando você plantou o pé de café Ele novinho A gente utilizou muitos produtos na folha Mas depois que ele começou a soltar flor pela primeira vez A gente parou de estar aplicando produto via foliar Aí passou só mesmo a aplicar produto via solo No tronco Tá bom, gente? Olha só Você que ainda não é inscrito Se inscreve 92% das pessoas que assistem os meus vídeos Não são inscritas aqui no canal Então peço a você que se inscreve aqui O conteúdo que está sendo mostrado é bom Estou sempre falando em médias Valores Números Fertilizantes Herbicidas Defensivos também Estou sempre falando aqui no canal E eu acredito que é um conteúdo bem interessante Tá bom? Então se inscreve Olha Esse café aqui Ele tem um ano Um pouco mais de um ano E a gente vem Vinha no caso Vinha aplicando Muitos produtos Na folha dele Depois que ele começou a sair flor A gente parou A gente está só mesmo Utilizando o produto no tronco dele A gente está seguindo Os mesmos passos Do que a gente utiliza ali no G35 Está utilizando aqui também E lá naquela outra lavoura Lá de trás Mais no fundo Que são os clones A1, P1, P2 e o LB1 Tá bom? Todos eles estão passando Pelo mesmo processo Então gente Se você achou legal do vídeo Comente aqui nos comentários Vamos interagir um pouquinho Se inscreva no canal Tá bom? E até o próximo vídeo